O projeto Boa Amiga tem a honra de apresentar mais uma live abençoada de Jesus, trazendo muita palavra, muito louvor, muita adoração, através do nosso Facebook, direto da cidade de Sula do Pará. Todas as terras-feiras, até as 10h, você não pode perder. E na apresentação, seu amigo, Maurício Vieira. Toda a honra e glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite, começando mais uma live abençoada de Jesus. Fico muito feliz em poder compartilhar esse momento com vocês, com nossos amigos, que sempre nos compartilha e sempre nos dá força para poder estar aqui hoje. Agradeço primeiramente a Deus por esse momento, agradeço o convite que a gente fez aos nossos convidados de hoje, para eles estarem aqui, podendo compartilhar esse momento. Quero agradecer como um todo a família Projeto Boa Amiga, que estamos aqui de mão dada para poder levar esse projeto para frente. Essa é a nossa última live do mês de março, mais um mês conquistado com garra, suor, para poder levar a palavra de Deus até nossos amigos que sempre nos compartilham, que sempre nos comentam. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente, assim como tem abençoado as nossas vidas, que vocês aí possam compartilhar para que essa mensagem de hoje, a de ontem, a de amanhã, possa vir tocar no coração daquelas pessoas que só espera uma iniciativa de um oi, tudo bem, a paz do nosso Senhor. Mas eu quero começar aqui, a nossa live, com aquela pergunta. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu só pelo fato de você acordar? Você já agradeceu a Deus? Já agradeceu a Deus por sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho? Eu quero convidar você nesse momento a fechar seus olhos e agradecer, aproveitar esse momento para a gente agradecer o nosso Deus, porque só Ele é digno de nossos agradecimentos, de nossas orações. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus. Eu peço nossos convidados aqui, que feche os olhos e nos ajudem a orar, que a gente unido, a gente alcança. Então nesse momento eu quero fechar os olhos e só agradecer a Deus. Meu Pai, meu Deus, obrigado meu Pai por esse momento, aqui compartilhando a Tua Palavra. Meu Deus, obrigado pela minha vida, pelo acordar, pelo deitar. Só um fato, Pai, da gente levantar e abrir os olhos. Esse é o presente que o Senhor está nos dando e dando mais uma oportunidade de vencer, de chegar a nossa vitória. Pai, obrigado pela minha família. Pai, obrigado pelos meus amigos. Obrigado por esse projeto. Obrigado, meu Pai, por esse momento. Obrigado, meu Pai. Se tem um sentimento, esse é o sentimento de gratidão. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo meu vestir, pelo meu comer. Obrigado por respirar. E com essas palavras, Pai, eu quero aqui começar essa semana abençoada debaixo das Tuas bênçãos. Que o Senhor pode erguer as Suas mãos sobre nossas vidas e não livrar do mal. Obrigado pelo final de semana conquistado. Obrigado por esse dia. E que o amanhã, o que a gente não conquistou hoje, mas amanhã a gente vai conquistar para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Pai, obrigado, obrigado e obrigado mais uma vez. A gente já vai para o quarto mês, né? Terceiro mês vencido. E que toda essa glória e toda essa honra seja dada a Ti, Pai. Obrigado pro Senhor habitar na minha vida. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros. É o Senhor que toma a direção das nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que faz parte desse projeto. Que é um projeto que nasceu no seu coração e você está usando das nossas vidas para transmitir a Tua Palavra. Que diminua o nosso eu para que a Tua glória e a Tua honra seja glorificado. E que através da nossa vida o Senhor possa nos usar para conquistar mais vida. Meu irmão que está aí do outro lado. Que Deus possa te abençoar sempre. Se você não conseguiu aquilo que você tanto sonhava hoje. Mas Deus te está dando a oportunidade de você receber essa palavra. Uma palavra de incentivo. Uma palavra que vai entrar no seu coração. Que vai te fazer feliz nesse momento. Não só nesse momento. Mas pro resto da sua vida. Que Deus possa estar tocando no coração dessas pessoas que estão nos ouvindo. a gente pede aos nossos amigos que compartilha, que comenta. Esse compartilhamento não vai pra mim, não vai pras pessoas que estão organizando esse projeto. Mas vai pra Deus. Vai que Ele vai tocar em corações de muitas pessoas que possam ouvir essa mensagem. Eu quero aqui agradecer os nossos convidados por esse momento. De estar aqui compartilhando juntamente com a nossa família Projeto Mão Amiga. Quero mandar um abraço nossos amigos de Paragominas de Mãe do Rio de Aurora São Miguel Castanhal Aonde essa mensagem te chegar que Deus possa abençoar Quero mandar um abraço nossos amigos da live O Semeador Pastor Daniel O Presbítero Rodrigo Nossos amigos lá de Tucuruí em nome do Pastor Cleomar mandar um abraço especial e a saudação em Cristo por nossos amigos lá de Tucuruí Mandar um forte abraço aquela princesinha que Deus tem colocado na nossa vida a princesinha Élica que é filha da Cleonice essa pessoa que Deus colocou na minha vida pra junto crescermos na palavra Deus possa abençoar a nossa família em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e desde já quero aqui convidar essa pessoa que tem uma contribuição muito grande na minha vida né meu amigo particular pastor amigo Rai Lom Rai Lom Trovão faça-se presente aqui nesse momento e que Deus possa abençoar ainda mais a sua vida é um motivo de alegria poder receber você aqui você sabe que independentemente de qualquer coisa a nossa amizade vem a cada dia se fortalecendo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu agradeço a Deus né por ter colocado você na minha vida assim como tem colocado pessoa maravilhosa né uma pessoa que eu tenho no meu coração também a irmã Cristina esposa né do meu amigo irmão Diego né Diego Neres famoso conhecido como Diego da Névo que cedeu esse espaço esse momento pra gente poder compartilhar né a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo meu irmão pegue esse microfone deixa Deus usar da tua vida pra tocar na vida das pessoas também né é um motivo de alegria particularmente falando né ter você aqui conosco teve momento que a gente marcou mas como a nossa vida é um pouco corrida não deu mas eu fico feliz de você estar aqui com a gente compartilhando esse momento deixa Deus usar fala daquela palavra que Deus tocou no seu coração né que eu creio que vai tocar no coração de muitas pessoas nesse momento deixa Deus te usar deixa Deus te usar nesse momento amém amém meus irmãos minhas irmãs eu vos cumprimento a todos nesta noite com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em primeiro lugar quero agradecer a Deus por esta oportunidade que ele nos consegue de estarmos aqui né neste estúdio transmitindo mais uma live abençoada de Jesus podemos dizer e confirmar que esta live ela é abençoada por Jesus sim porque Maurício muitas vidas muitas pessoas estão neste momento nos assistindo tendo a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus eu quero já parabenizar a você e as pessoas que estão por detrás deste cenário com esta grande responsabilidade que é de transmitir a palavra de Deus a todos os corações quero mandar um abraço a todos os meus amigos de Pichuna do Pará de Mãe do Rio de Pará Aguaminas de Aurora de todos os cantos do nosso estado do nosso Brasil você que neste exato momento está ligadinho conosco aqui na live abençoada de Jesus eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida eu tenho uma palavra de Deus para a tua família eu tenho uma palavra de Deus para a tua casa saiba que esta noite ela não foi marcada por mim não foi marcada pelo meu grande amigo Maurício irmão em Cristo Jesus a qual eu tenho orgulho de poder dizer que eu tive uma contribuição muito importante para que hoje ele pudesse estar sentado nesta cadeira com este projeto funcionando e sendo um canal de Deus para abençoar a sua vida para abençoar a sua família saiba que este projeto ele não nasceu no coração do Maurício esse projeto não nasceu no coração das pessoas que estão por detrás do cenário não esse projeto nasceu no coração de Deus foi transmitido aos corações destas pessoas e neste exato momento você está aí sendo agraciado pela presença de Deus a unção do Espírito Santo hoje ela vai alcançar a tua casa vai alcançar a tua família esta noite de segunda-feira ela não será uma noite qualquer para a tua casa não será uma noite qualquer para a tua família já estou na condição de profeta de Deus nesta noite para abençoar a tua vida saiba de uma coisa Jesus ele tem a solução para o meu e para o teu problema eu quero trazer uma palavra muito forte nessa noite que se encontra no livro do profeta Isaías capítulo de número 45 né a partir do versículo de número 22 eu quero que nesta noite você possa meditar nesta palavra que vai ser ministrada é uma palavra muito forte uma palavra positiva uma palavra de salvação de cura de libertação de encorajamento de vitória para você que está nos acertando neste exato momento então eu quero convidar você você que faz parte da audiência deste programa compartilhe esta live para que esta mensagem para que esta palavra possa chegar a outros lugares a outras pessoas a outras vidas e que estas vidas iam ser impactadas por intermédio da palavra de Deus seja canal de bênção para a vida de alguém nesta noite Isaías 45 22 diz assim a palavra do Senhor olhai para mim e serei salvos vós todos os termos da terra porque eu sou Deus e não a outro 23 por mim mesmo tenho jurado saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás que diante de mim se dobrará dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua louvado seja o nome do Senhor Jesus eu quero trazer nesta noite queridos uma palavra de reflexão eu vou ser bem breve dentro da minha colocação dentro do meu raciocínio teológico e interpretativo da Bíblia Sagrada eu quero pregar sobre o tema subordinado o olhar da fé eu tive compartilhando esta palavra que eu vou compartilhar com você agora hoje à tarde mas eu quero compartilhar com todos o projeto Mão Amiga que acompanham o programa live abençoado de Jesus o olhar da fé nesta noite eu quero chamar a sua atenção eu quero provocar em você uma reação e que esta reação venha a ser produtiva venha a ser frutífera e objetiva saiba de uma coisa quando o escritor do texto escreve esse texto talvez nós podemos interpretar e entender que o próprio Isaías está tendo uma conexão uma transmissão de fala entre ele e Deus aonde o Senhor está convidando o profeta aonde o Senhor está chamando a atenção do profeta aonde o Senhor está querendo atrair o olhar do profeta para o Senhor o que eu quero falar para você nesta noite é o seguinte muitas das vezes nós olhamos para o nosso irmão esperando receber algo em troca olhamos para o nosso irmão a procura de um retorno e muitas vezes nós somos surpreendidos por uma palavra chamada decepção porque nós depositamos tanto a nossa confiança nesta pessoa e por confiar tanto infelizmente nós chegamos e nos tornamos uma pessoa com olhar frustrado decepcionado cabisbaixo e a primeira coisa que vem a vontade de desistir mas quando o profeta escreve o verso 22 do capítulo 45 de Isaías ele diz assim olhai para mim o que significa olhar para mim o que significa olhar para Deus olhar para o Senhor o significado é somente para ele não para nenhum substituto humano ou outro qualquer nós podemos pegar esta palavra Maurício você que está me assistindo está me ouvindo e lembrar daquela pecadora que ela pegou o melhor perfume que ela tinha e derramou nos pés de Jesus e ali lavou os pés de Jesus e logo depois de ter lavado os pés de Jesus ela passa o seu cabelo para enxugar aquele perfume o olhar daquela mulher não era para quem estava olhando ela agir daquela forma as pessoas tinham o seu direito de interpretá-la e até ao mesmo tempo de julgá-la mas eles não conseguiam entender e compreender que aquela mulher estava atraindo a atenção de Jesus para ela e por atrair a atenção de Jesus ela estava recebendo esta atração ela estava recebendo um retorno positivo o que eu quero dizer para você nesta noite é não abandone o seu amigo não abandone a sua amiga não desiste do seu pastor da sua pastora não o intuito não é esse o maior objetivo nesta noite é provocar em você uma reação para olhar para Jesus como olhar de fé chame a atenção de Jesus nesta noite aonde você estiver aleluia saiba que nesta hora Jesus ele está sentado à direita do pai olhando para você neste exato momento esperando que você olhe para ele talvez você já olhou para todos os lados e a vontade que veio foi de desistir a vontade que veio foi de parar o que é que Jesus está chamando nesta noite pastor olhai para mim diz a palavra do senhor e serei salvos a palavra é de encorajamento a palavra é de chamar atenção mas a palavra também é salvífica a palavra é para salvar olha para mim nesta noite você que está me assistindo a salvação ela vem mediante a graça o que significa a palavra graça pastor a palavra graça significa favor e merecido de Deus olhai para o senhor nesta hora chamai a atenção dele nesta hora você estará provocando uma reação espiritual para a sua vida você estará provocando uma reação espiritual para a sua família você estará provocando uma reação espiritual para o seu ministério para a sua igreja para a sua casa entenda comigo nesta noite e ao chamar a atenção de Jesus ao olhar para Jesus nesta noite querido você vai ver que a salvação chegará até você até a sua casa até a sua família talvez você que está me assistindo aí já recorreu a todos os meios que tinha de recorrer e não encontrou a solução precisa para o seu problema mas nesta noite eu te convido a olhar para ele Jesus de Nazaré aleluia a presença dele real nesse lugar olha para ele nesta noite porque ele tem salvação para a tua casa ele tem salvação para a tua vida você que está distanciado dos caminhos do senhor você que está longe da presença você que está longe da presença mas ao mesmo tempo sente falta da presença você que nunca mais subiu no púlpito para cantar mas sente falta do louvor você que nunca mais subiu numa tribuna para pregar mas sente vontade de expositar a sacrosanta palavra de Deus eu te convido nesta noite a olhar para Jesus porque ele vai sarar a tua ferida ele vai passar o bálsamo em cima dela ele não vai apontar o dedo na tua cara e dizer meu filho tu fez isso tu fez aquilo não ele vai passar uma borracha nesta história de derrota nesta história de fracasso os teus pecados serão jogados no lago do esquecimento que somente eles sabem onde é que fica e a partir deste momento uma nova história será escrita para você faça como Maurício faça como eu procure tomar uma decisão precisa da sua vida olha para Jesus porque ele é a única solução para o nosso problema ele é a única solução para a nossa dor para a nossa ferida quantas pessoas não pararam Maurício quantas pessoas não desistiram porque acharam que olharam assim todo mundo me abandonou no momento que eu mais precisei diziam que eram meus amigos mas foram os primeiros a virarem as costas para mim eu não falo isso de uma forma generalizada mas eu falo com base bíblica aí Jesus usando o próprio Isaías falou assim pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria que não se compadeça do filho do seu ventre mas ainda que esta viesse se esquecer eu senhor todavia não me esquecerei de ti ei a palavra é forte querido a palavra sara salva e transforma Jesus escute bem Jesus quando ele pega o ser humano para trabalhar na vida dele ele trabalha mas ele está dizendo pode o mundo inteiro virar as costas para você pode o mundo inteiro lhe abandonar mas saiba de uma coisa eu o senhor não te abandonarei ele é o único Deus ele é o único salvador existe só um mediador entre Deus e o homem quem é Jesus de Nazaré e esta noite ele tem salvação para a minha vida tem salvação para a tua vida tem salvação para a minha casa e tem salvação para a sua casa não desista olha para Jesus nesta noite mas olha para Jesus com o olhar de amor nós temos muitos exemplos na bíblia Maurício de pessoas que procuraram a Jesus sem interesse eu vou falar de apenas duas pessoas a primeira Zaqueu o homem rico né publicando cobrador de impostos era visto pela sociedade como ladrão como caloteiro tirando usurpando daquilo que não era dele mas ele quando um dia decidiu saber e conhecer quem era Jesus ele não queria receber de Jesus nada em troca ele só queria saber quem é esse Jesus que todo mundo fala que cura que transforma que batiza que faz e acontece eu quero conhecer Jesus e por consequência desta curiosidade que foi que aconteceu a salvação chegou na casa dele Nicodemus é outro exemplo vivo que quando ele é príncipe dos judeus ele vai até Jesus à noite procurar conhecer Jesus de perto e Jesus falando assim és mestre em Jerusalém e não sabe de nada disso aí Jesus fala pra ele lá em João 3 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê mas que não pereça mas tenha a vida eterna ei você que está aí atrás das grades ou em cima de um leito ou na sua casa ou com a namorada ou com a família você sentiu necessidade de voltar pra Jesus pastor essa palavra tocou no meu coração eu estou emocionado até agora eu preciso tomar uma decisão volte enquanto é tempo porque Jesus quer te salvar e nessa noite que eu gostaria de perguntar se eu posso cantar eu quero louvar o hino aqui eu vou pedir pro nosso irmão Diego aqui procurar aquele hino playback da cantora que canta o hino Jó né playback dela Miri Midia Lima estou até emocionado porque quando a gente faz o convite pra pessoa a gente não dá um tema não dá um tema ah você vai vir na nossa live vai pregar isso vai falar aquilo não a gente deixa Deus usar e Deus te usou tremendo hoje a gente busca propósito a gente busca confirmação de Deus Deus confirmou muita coisa hoje tanto na minha vida como na vida de muitas pessoas que estava precisando ouvir o que você tinha pra falar na verdade o que você não o que Deus tenha pra falar com ele meu irmão depois que você louvar esse hino já deixei até preparado ali vou louvar outro hino aqui né pra a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e só tem um amigo verdadeiro se chama Jesus Cristo e ele coloca pessoas maravilhosas na nossa vida aleluia deixa Deus te usar depois se louvar quero louvar um hino aqui pra engrandecer mais esse momento em nome de Jesus eu quero agradecer por essa oportunidade na verdade né meus irmãos mas vamos louvar a Deus porque esse louvor vai tocar coração de pessoas vamos lá feche seus olhos e medite bem na letra desta canção é muito linda eu gosto demais desse hino e eu quero compartilhar com você nesta noite aleluia Deus toda honra e glória nome pai que toda honra e toda glória vencer a dada a ti diz assim ó como Zaqueu eu quero subir o mais alto e eu preciso de mim eu preciso de ti eu preciso de ti oh pai somos pequenos sou pequeno demais me dá a tua paz largo tudo pra te largo tudo pra te seguir peça pra ele entrar na sua casa e entra na minha casa e entra na minha vida mexe com a tua vida mexe com a minha estrutura mexe com a minha estrutura sara todas as feridas me ensina a ter santidade quero amar somente quero amar somente a ti eu quero subir o mais alto o mais alto que eu puder só pra te ver e olhar para ti quero chamar tua atenção para mim e eu preciso de ti senhor eu preciso de ti pai eu preciso de ti oh pai somos pequenos eu sou pequeno demais me dá a tua paz largo tudo só pra te seguir Deus aleluia e entra na minha casa e entra na minha casa e entra na minha vida mexe com a minha estrutura sara todas as feridas me ensina a ter santidade quero amar somente a ti quero amar somente a ti porque o senhor é meu bem maior faz um milagre em mim me entra na minha casa me entra na minha casa me entra na minha vida mexe com a minha estrutura sara todas as feridas me ensina a ter santidade quero amar somente a ti quero amar somente a ti porque o senhor é meu bem maior aleluia faz um milagre em mim aleluia 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 como pode ainda adorar se não tem motivos pra cá aleluia aleluia louvado e exaltado é teu nome toda honra e glória seja dada a ti toda honra pai é pra ti Deus nesse momento aleluia 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 nesta noite Deus vai falar com você Aleluia Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor Deus está indo ao teu encontro nesta noite Aleluia Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor Declare A ilha a glória 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 A presença dele real A ilha a glória Oh, a ilha a glória A ilha Ele merece toda a glória A ilha a glória A ilha a glória Para sempre Amém Amém Amém, amém, amém Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ilha a glória A ilha a honra E o louvor E o louvor Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor Declare nesta noite A ilha a glória A ilha a honra E o louvor E o louvor A Janaína Peço orações Pela minha vida Estou precisando De forças Do Senhor Que o Senhor Possa tocar No teu coração Te dar aquele abraço De conforto E você Sentindo o coração Volte Igual o irmão Falou Volte Para os pés Do Senhor Que Ele está te esperando De braços abertos Mandar um abraço O Antônio Marinaldo A Adriana Ferreira O Cleito Gomes José Ailton Pastor Que Deus possa Abençoar a vida De cada um Nesse momento E que fique Que essa palavra Fique com esses louvores E que fique Com o abraço De toda a família Mão amiga No coração de vocês E que toda a honra E toda a glória Venha ser dada Ao nosso Senhor Jesus Cristo Amém Fique com esse hino Deus abençoe vocês Amém Deus Estou sofrendo Estou louvando Estou machucando Mas também Estou te ensinando Então Toda a promessa Meia tempo